Um dia dedicado ao empreendedorismo, à inovação e a grandes casos de sucesso empresarial. Assim foi o InovaSession UFPR, evento realizado por meio de uma parceria da Agência de Inovação da UFPR e a empresa Clark Modé. Eu acho que o que era grande diferencial para a gente foi no momento que a gente começou a aprender a trabalhar com gestão dessa inovação. Os olhares atentos e ouvidos afiados da plateia não deixavam escapar nenhuma das boas ideias apresentadas pelas diferentes empresas participantes. Representantes de grandes corporações instaladas no Brasil trouxeram relatos dos desafios diários da gestão inovadora e eficiente. Um prato cheio para estudantes de graduação e pós-graduação. Existe uma ânsia de toda a comunidade, seja de pesquisadores, de estudantes, de participar desse movimento de inovação. É fato que as empresas procuram pesquisadores e colaboradores que tenham esse viés voltado para a inovação. Então é importante que a gente faça essa disseminação dessa cultura. Este evento procura trazer especialistas, pessoas que trabalham o dia a dia com a inovação nas empresas e passar um pouquinho dessa experiência, mostrar que não é uma coisa do outro mundo, tem bastante trabalho duro em cima, mas que o resultado vem. Ao unir universidade e mercado, o Inova Session fomenta o desenvolvimento da indústria brasileira em uma parceria que beneficia a formação do aluno. É uma aproximação, ao meu ver, natural e fundamental. A indústria tem a expertise da execução de alguns projetos, de vivenciar alguns problemas. E a universidade tem a expertise de gerar conteúdo e conhecimento para solucionar esses problemas. Mas como a gente viu hoje aqui no evento, o importante é que a gente fomente essa comunicação e que a gente alinhe alguns objetivos. A gente sabe que a universidade tem alguns papéis que fazem parte dela, da fundação, mas ela também tem que se preocupar em preparar bem o novo profissional, que é o aluno, que é o cara que está aqui, que ele vai ser o inovador de amanhã e ele vai estar dentro dessas empresas. Então é um interesse da empresa que esse profissional, que esse aluno se qualifique e é interessante para a universidade que ela entre nesse barco de inovação. E a iniciativa chamou a atenção, um auditório cheio de novas ideias. Em alguns momentos a gente trabalha muito na pesquisa básica e não pensa no reflexo que isso pode ter. E é isso que a gente veio buscar aqui com essas grandes empresas. Dá novas perspectivas para a gente, oxigena as ideias e traz novas oportunidades de empreender, de trazer novos produtos para o mercado. Em tempos de recursos escassos, a ideia é apostar na criatividade, mas sem deixar de lado a informação. Foco no usuário. Ao invés de você pensar na solução em si, pense no problema. Como eu resolvo melhor aquele problema de uma forma mais rápida, com menos custo e que vai ter um impacto maior para a sociedade como um todo. Então a dica é a informação. E não pode ter medo de errar? Não pode ter medo de errar. A gente viu aqui várias histórias de fracasso ou de dificuldades que geraram um sucesso futuro. E é a própria história. A gente tem o Steve Jobs, uma delas. Aqui o Renzo da Whirlpool contou de um produto lançado em 80 e pouco, que na época não serviu de nada, mas ele teve a persistência e conseguiu chegar hoje a um produto líder de mercado. Então não desista, não desista.